Olá pessoal, você conhece os benefícios que o açafrão traz ao nosso corpo ao ser humano? Você sabia que aqui na nossa cidade chama de açafrão e em outra cidade chama eles de curcumina? Hoje aqui no nosso canal Delícia e Sabor eu vou falar alguns benefícios, só alguns que são vários gente, sobre o açafrão. Você sabe que ele pode deixar os nossos ossos mais fortes, além de ser antigripal e ainda mais se você misturar ele junto com o própolis. Dessa forma, dessa receitinha que eu vou te ensinar e você tomando todos os dias, você vai melhorar assim o extremo, gente. Gente, enquanto nós vamos fazer a nossa receitinha aqui, ainda vou continuar falando dos benefícios do açafrão pra vocês. Então, galera, ele melhora a circulação sanguínea. O açafrão, gente, ele é até antidepressível, tá? É uma coisa muito boa, é vários benefícios que esse pozinho amarelo tem. Ah, e sem falar também que ele é antioxidante, viu, gente? Olha só pra você ver que tanto de benefício que o açafrão tem. Gente, depois de ter colocado duas colherzinhas de chá de açafrão, eu vou colocar mel. Porque você sabe que o mel também é muito bom pra saúde. E aqui eu vou colocar uma colher de sopa, porque eu quero bem docinho o nosso remedinho, que a gente pode tomar todos os dias aí, que vai ajudar pra você não gripar. Você pode dar criançada, tá, gente? E agora eu vou colocar umas duas colheres de sopa também de água, pra não ficar muito, assim, pesado na hora de você engolir aí. Às vezes você pode ter uma dificuldade, mas se a criança pode até gostar e achar que é um docinho, você pode dar desse jeito mesmo. E, gente, pra criança vai ser 15 gotas de própolis e pra adulto 20 até 25 gotas. O própolis também é muito bom pra saúde. Se você tomar isso todos os dias, você que vai melhorar a pele, unha, cabelo, a sua pele. Gente, é muito bom. Então, faça uso disso todos os dias e você vai ver a diferença. Ah, não esqueça de compartilhar com os seus amigos, se inscrever no nosso canal e o Algaritmo só vai entender que você tá recebendo a nossa receita se você interagir com o vídeo. Então, é muito importante que você interaja com o nosso vídeo. Gente, deixa aqui nos nossos comentários aqui qual cidade você está falando. Se você já conhecia esse xaropinho caseiro que eu estou ensinando pra você. Olha, pode ficar tranquilo que não fique com gosto forte de própolis, tá? O que realmente prevalece é que o gosto é do açafrão e o mel. Então, a criançada vai gostar. Então, gente, é só você misturar bastante. Olha, aqui tá sem a água, sem a colher de água que eu te falei, tá vendo? Às vezes as crianças gostam, se dá pra ela experimentar. Se ela não gostar, não tem problema. Você pode colocar uma colher de água e fica um pouquinho mais líquido. Aqui eu vou colocar uma colher só de sopa pra vocês verem. Pra mim, que já está o suficiente, mas você pode colocar até duas, não tem problema. Aí fica um pouquinho mais ralinho, tá vendo? Gente, bom demais. Bom pra saúde. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica de saúde que eu estou dando aqui pra você no nosso canal. Não esquece de compartilhar sua receita. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Porque a plataforma só vai entender que você está interagindo com vídeos. Se você comentar, compartilhar. Então, não esqueça de se inscrever. E até a próxima receita.